Três suspeitos tentaram assaltar um motorista de caminhão em Marília, só que o homem reagiu e acabou ferindo um dos criminosos com a faca. Não foi a primeira vez que o motorista foi vítima de assalto. Ronaldo Roberto Lucas é caminhoneiro. No plantão policial ainda estava todo sujo porque entrou em luta com os ladrões. Durante a madrugada, por volta das três da manhã, ele escutou um barulho estranho. Alguém estava abrindo a porta da carroceria. Estava deitado, normal, aí escutei o barulho, eu saí, eles partiram para cima de mim, aí eu consegui pegar uma faca e me defender. O senhor não sabe na realidade nem quem o senhor atingiu, que jeito que o senhor atingiu? Não, foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido ali, semigluta corporal. Se não tivesse usado uma faca, Ronaldo diz que poderia ter morrido. Em 2016, ele já havia sido alvo de uma quadrilha e passou dias sequestrado perto da Grande São Paulo. Ele ficou com medo de reviver o pesadelo. O pessoal já vai ficar meio com medo de ficar ali, né? Porque é tudo escuro, né? Não tem uma iluminação, não tem nada. Alguns caminhoneiros optam por estacionar aqui do lado da indústria. Durante a noite é muito escuro, eles são alvos fáceis dos bandidos. Depois que cometem os crimes, eles fogem nesta direção para a favela da Vila Barros, onde as mercadorias são facilmente trocadas por drogas. Essa já é a terceira vez que a empresa de Ronaldo é alvo deste tipo de roubo bem ali naquele local. Mas essa foi a única vez que eles vieram de carro. O suspeito atingido por facadas foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas. A identidade do suspeito não foi divulgada. O Hospital das Clínicas não pôde atualizar o estado de saúde dele. O Hospital das Clínicas não pôde atualizar o estado de saúde dele.